E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um novo money glitch super rápido e fácil de duplicar carros? Bora lá então pessoal! Pra fazer esse glitch eu preciso da ajuda de um amigo e nós dois precisamos ter o mesmo complexo. Meu amigo precisa ir pra uma sala apenas por convite e aí eu vou pra sala dele. Chegando na sala dele fora do meu complexo eu preciso deixar um carro gratuito de qualquer garagem ou um veículo que eu não queira mais ou uma moto fágil, qualquer veículo que vai ser substituído pelo carro duplicado. Dentro do meu complexo eu tenho que ter o carro que eu quero duplicar. Vou utilizar um Elege Retro personalizado que vale quase um milhão. Meu amigo vai ficar dentro do Avenger dele. Como eu não tenho a imagem eu vou dar um pulinho até lá e vou mostrar pra vocês aonde o meu amigo vai ficar. Esse é o complexo dele. Ele vai entrar dentro do Avenger e vai ficar de frente pra porta de saída. Aquela porta ali da frente. Aí eu vou me registrar como chefe. Vou mandar um convite pro meu amigo. Ele vai ficar aqui. Vai aceitar o convite e vai correr pra porta. Assim que ele clicar pra sair na porta ele fala já. E aí eu vou dissolver a associação. No caso eu vou estar no seguro serve. Mas funciona tanto como motoclube como chefe. Então eu vou voltar lá pro meu complexo. Meu amigo já está lá dentro do Avenger dele de frente pra porta. Eu vou me registrar como chefe. Depois eu vou mandar um convite pro meu amigo e vou ficar em cima de me aposentar. Naquela tela preta de alerta. Meu amigo vai abrir o convite no celular. Vai aceitar o convite e correr pra porta. Apertar X e fala já. Assim que ele fala já. Eu me aposento. E aí o meu amigo vem parar aqui dentro do meu complexo. Olha que legal pessoal. Nosso complexo fica um pouco bugado. Ele vai subir. Aqui na parte de cima. Eu vou entrar no carro. Meu amigo vai do lado da porta do passageiro. Vai se afastar um pouco. Vai apertar triângulo e segurar. Assim que ele tocar na porta. Eu aperto triângulo pra sair. Meu amigo vai assumir o volante do carro. E vai levar esse veículo lá pra baixo. Na escada transparente. Pra poder travar as duas portas do veículo. Pessoal. O Glitch é fácil. Fácil. Funcionando. Aproveitem. Eu já peço pra vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos. Nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Ative o sininho. Pra receber as notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário. Hunters Clan 2. O link está na descrição desse vídeo aqui. Está posicionando o carro bem no centro da escada. Ele vai apertar triângulo pra ver se ele está spawnando. Agora eu vou apertar triângulo pra entrar no carro. Meu amigo sai do carro. Automaticamente eu vou assumir o volante. Agora meu amigo não entra mais no veículo. Eu vou lá na bolinha amarela. Onde aparece a mensagem sair do complexo. Lá fora. Lembrando que eu já tenho o carro gratuito. Que vai ser substituído pelo carro duplicado. Ali na bolinha amarela. Eu vou virar para o carro. E vou apertar triângulo e X juntos. Ao mesmo tempo. Triângulo e X. Vou aparecer lá fora. Com um carro duplicado. Já com placa nova pessoal. Olha que legal. Agora. É só levar esse carro aqui. Na garagem que eu chamei o carro gratuito. Aí. Ele vai entrar automaticamente. Direto. E vai estar salvo. Ou seja. Se você não tiver com. Você pode voltar com o carro. Duplicado direto. Na vaga do carro que você chamou. Se você tiver com. Basta você salvar o carro. Dentro do com. Veja o que é melhor para você. Ok pessoal. Demais né. Então. Aproveitem. Porque o Glitz está funcionando. Se você quiser colocar a BMX no complexo. Ao invés de deixar um carro gratuito. Do lado de fora. Do complexo. Você deixa uma BMX. Depois que você duplica o carro. Você volta com o carro. Para dentro do complexo. Bom pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Glitz. Do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. E até mais pessoal.